Abre luz comigo, Pietro MC Ai, ai, Jayania, a mãezinha da plantaria Dentro de Recife eu tenho fama de cachorro Tu mede que sou o caralho, famoso, tá livre e grosso Tua comparsa deu a ideia, aqui já quer sentar gostoso Tapa na bunda, tu tapa na cara, fundendo a pepeca e tu pede de novo De siway correntinha eu já fico toda molhada Acende o baseado, que eu dou várias moçetadas Todo escamoso, cintura exagerada E se for boy do come, eu fico viciado pra dar uma sentada Ela vai com a xeréca na pica, ou na pica ela faz uma sede Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou na pepeca Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou na pepeca Todo escamoso, cintura exagerada E se for boy do come, eu fico viciado pra dar uma sentada Ela vai com a xeréca na pica, ou na pica ela faz uma sede Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Pois é, não tenta peitar não É Zilei no beat, o maestro da produção Dentro de Recife eu tenho fama de cachorro Tu mete que só o carai, famoso tá livre e grosso Tua comparsa deu a ideia, que já quer cê tá gostoso Tapa na bunda, dou tapa na cara, fudendo a pepeca e tu pede de novo Disse o ei correntinha, eu já fico toda molhada Acende o baseado que eu dou várias bucetadas Todo escamoso, cintura exagerada E se for boy do come, eu fico viciado pra dar uma sentada Ela vai com a xeréca na pica, ou na pica ela faz uma sede Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Todo escamoso, cintura exagerada E se for boy do come, eu fico viciado pra dar uma sentada Ela vai com a xeréca na pica, ou na pica ela faz uma sede Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Que puta sede Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou na pepeca, ou na pepeca Eu sinto a potência do pau na pepeca, ou senta gostosa Que puta sede